E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem muita gente em dúvida. Por isso que eu tô tão de boa assim, né? Muita gente quer saber o que aconteceu com a Moreno Humilde, ou então se eu vou sair com ela de novo, ou se vai rolar mais alguma coisa. Pra quem não conhece essa história, eu conheci essa mulher através de uma pegadinha, só que, mano, eu acabei tendo um problemão com ela, um problemão muito grande. E eu acabei trolando ela, né? Acabei trolando ela, deixei ela no hospital abandonado e, mano, fiz ela comer poeira da moto. Só que isso aí acabou me gerando um problema, né? Porque ela veio até em casa com dois primos dela e depois, mano, ela voltou ainda. E os caras, mano, queriam muita confusão. Os caras realmente pareciam que queriam a minha cabeça, sabe? E depois disso, a gente conversou, a gente se alinhou, ela queria sair comigo de novo, ficou tudo certo e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu quero falar aqui pra vocês o que que rolou, o que que aconteceu, que fim que deu essa Moreno Humilde. Pra quem é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque sai vídeo novo todo dia, um meio-dia e outro seis horas da tarde. Às vezes dá uma atrasadinha, mas sai meio-dia e seis horas da tarde. E lembrando pra você que quer uma camiseta ou um boné igual esse aqui, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Acho que nada melhor do que o XJão, nessas horas, né, mano? XJão aí, motovlog. Amo fazer motovlog pra vocês aqui no canal, então vamos pegar aqui a XJ. Vamos ligar o bichinho aqui, tomara que liga, né? Porque ultimamente ela anda bem fraca da bateria aí, meio sofrendinho. Aí, colocar um neutra, caiu neutra. Ah, não. Ô, louco, XJ. Ah, riou mesmo, hein, rapaziada. Vou ter que trocar a bateria da XJ aí. O problema é que não tem nada aberto na cidade, né? Também quarentena. Bom, vamos dar um tranquinho. Olha aí, coitadinha. Vamos dar um tranco de terceiro, né? Aí. Mano, o que que aconteceu com aquela morena? Vou explicar pra vocês aí o que que rolou. Teve coisa aí que eu acabei não gravando, tá ligado? E por isso que eu vou ter que falar. Porque eu não gravei aí o que que eu vou falar. O que que acontece é o seguinte, né? Rolou, né? Toda aquela confusão, rolou lá aquela treta toda. Vocês viram que, mano, ela me deixou um pouco chateado com ela. E eu fiz uma trollagem com ela, né, mano? Deixei ela lá no hospital abandonado. E ela ficou muito brava, ela ficou muito fora de controle. E foi aí que ela acabou comendo um pouquinho de poeira da 1200, né, rapaziada? Só que, tipo assim, essa história acabou indo continuando. Acabou indo longe. E ela voltou em casa, né? Ela voltou em casa uma vez. E deu o que falar lá em casa, mano. Ela tava com dois primos dela, se eu não me engano. E deu o que falar. Ó a meota. Deu o que falar. E os caras queriam brigar. Os caras queriam arrumar confusão, tá ligado? Tava um negócio, assim, bem chato, né, mano? E mesmo depois disso, eles voltaram ainda, né? Porque eu também insulto, né? Eu acabo insultando aí, postando vídeo, falando sobre o assunto. E as pessoas que caem, trollagem minha, coisa assim, rapaziada. Eles odeiam, do fundo do coração, que faça vídeo falando sobre o assunto. Eles odeiam, tá ligado? Se eu quiser fazer uma trollagem, até beleza. Mas se fazer um vídeo, falando sobre o vídeo depois, meu amigo. Você não tá entendendo. Os caras ficam bravos. As minas ficam doidas. Fica todo mundo puto comigo. Fica todo mundo bravo, mano. Ninguém gosta. Essa é a verdade. É por isso que dá ruim muito vídeo, tá ligado? As vezes eu vou lá, faço a pegadinha. A pessoa caiu. A pessoa até fala... Cusão. Mas se eu começo a fazer vídeo em cima disso... Aí ele fica bravo, hein, mano? Opa, tinha que ter dado a esperada, né? Dar uma esquentadinha a mais. XJ, ó, rapaz. Que não derrete não, hein, fi. Que não derrete não. E o que aconteceu mesmo depois de tudo isso? Foi que, tipo assim, eu conversei com ela e a gente acabou saindo. Isso mesmo, a gente acabou saindo. E eu não gravei esse dia. Eu falei pra galera aí que ia fazer um vídeo levando ela em casa, né? Eu acho que eu até gravei nós saindo falando que ia em casa. E depois a gente saiu de novo. Só que, mano, no que a gente saiu de novo, eu acabei ficando muito desconfiado. Porque ela começou a me perguntar algumas coisas, né? Ela começou a me perguntar algumas coisas que, dependendo se eu falasse a verdade, me colocava em risco. Coisa, tipo assim, que envolve minha segurança pessoal. Tipo, que horas que eu tô dormindo, né? Você fica sozinho na sua casa mesmo, sabe? Ah, essa eu não aguento, né? Começou com as perguntas assim, tá ligado? E aí, mano, eu fiquei meio calmo. Eu falei, pô, já vem em casa com os primos, tentou me arrebentar, né? Fiz me arrebentar ali na frente de casa, né? Não sei se vocês lembram do comecinho do vídeo aí. Então, eu falei, mano, já que ela tá com essas perguntas erradas, Eu vou me afastar, tá ligado? E acabei me afastando, rapaziada. Acabei me afastando. Eu tenho o número dela, né? Tenho o número dela. Ela não veio mais ligar ou mandar mensagem. Porque, querendo ou não, acabei me afastando. Meio que dei um vácuo, né? Meio que dei um vácuo aí, né? Tá ligado, né? O gordinho aqui é zica. Mas dá vaca nas moedas também. Né, rapaziada? Porque é gordo que não dá vaca nas minas. Todo mundo leva um vaca na vida, né? E, mano, na hora que eu vi que, tipo assim, Que poderia acontecer tudo aquilo de novo, Eu falei, ó, pera, pera, pera. Vamos dar uma acalmada, entendeu? Porque senão, vai que dá ruim. Vai que ela vem fazer alguma coisa, tá ligado? É, mano, é tenso isso aí. Pessoal, vem fazer alguma coisa. Olha a esticadinha aqui do XJ, então. Você é louco, hein, XJ? Olha o jipe, o jipe que existe uma noz. Coitado desse jipe. XJ, rapaz. E a gasolina da XJ tá só que acaba. Tinha enchido o tanque esses dias. E já tá na hora de encher de novo. Já, já. Tem dois palitinhos ali, ó. Dois palitinhos. O bom da XJ é que esses dois palitinhos aqui dá pra chegar longe, hein, fi? Esses dois palitinhos aqui dá pra ir longe. Tá ligado? Ó, vamos dar só uma... Só uma puxadinha aqui. É, pensei que vocês gostam, ó. Oxê! Uma esticadinha. Encontrou uma moto laranja ali, ó. Acho que eu já até sei. O que que é? Acho que era o Reginaldo. Mano, em Londrina o negócio é meio assim, tá ligado? Quando a EV nem conta. É, X mesmo. Vamos pegar. Reginaldo! Os moleque doidos. Tá abastecendo? Abastecendo? Tá me abastecendo? Vamos ver. Quarentena, fi! Quarentena, vazar! Mano, tá foda aqui, Londrina. Todo mundo de quarentena, tá ligado? Todo mundo de quarentena. Encontrei o Léo e o Renato. E aí, Léo! O XJ do Léo tá bem parecido com a minha, né, mano? Ah! Ó, faltou só dormir, hein? Mano, motos caras tá bonitos, hein, véi? Não dá pra ouvir nada? Não dá pra ouvir nada? Ai, 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 ai. Mano, do céu! Ó o grau. Aí, do nada, não é contra os caras, tá ligado? Ih, mano, e a morena já era. Foi pra fita, né? Levou o vacão. Espero que vocês tenham entendido o que que rolou. Um bagulho doido. Trocadé com os manos aqui. Meus 10 aqui, meus amigos. Fiz de louco. Tchau pra morena. E aí, junta, faz uma barueira, fi. Aí, vira uma barueira do cacete. Ué, falando! Ó o cortezinho. Ai, mano. Ficou de louco, hein, mano? Aí, pega esses caras aqui. Ó. O TJ não cola, hein? E a TJ tá tudo original. O TJ no original cola mesmo, fi. Moleque. Aquela aceleradinha já começa a dar uma esquentada no corpo, né? Tá vendo? Tranquilo. Bom, deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam aí, mano? Sua opinião de vocês é muito importante. Eu vou estar de olho aí na opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui todo dia. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então fica ligado. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri